Fan works e criação artística. A série continua a inspirar artistas em diferentes mídias, desde fanartes até música e literatura baseada no universo de Xena Impacto na carreira de Lucila Oles. O papel de Xena solidificou a carreira de Lucila Oles e a estabeleceu como uma figura icônica na indústria do entretenimento referências na cultura pop atual. Xena ainda é referenciada em programas de TV, filmes e até mesmo em jogos, mostrando seu impacto duradouro o desenvolvimento de fandom online. A comunidade online de fãs de Xena ajudou a moldar a forma como os fãs se conectam e interagem com sua série favorita na era digital repercussão na moda. O estilo de Xena influenciou a moda e até mesmo inspirou designers de moda em suas criações. O estilo de Xena